Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, fica aí. Ai, se lasse, abre. Abre isso. É melhor nem abrir, chefe. Puxa, tá descongelado? Não tá congelado. O que acontece? Cheio de sangue. Pra economizar energia, ele desliga o freezer. Puta que parulho. Você é a vitória da confissão! Porra, meu. Menina, fecha o restaurante. Todo mundo pode ir embora daqui, todo mundo. É meia pra sua saúde. Brinca a ver, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa. Cara a sua boca! Caramba, velho. Estamos no Jardim Tranquilidade, que fica no município de Guarulhos, o segundo mais populoso do estado de São Paulo. Aqui fica o Pé de Fava, restaurante de culinária nordestina comandado pelo casal Fábio e Sâmia. Eu vim de Alagoas, sou natural de Viçosa. Foi lá que eu conheci a Sâmia. Na igreja, ela até se assustou, porque eu já falei pra ela, eu disse assim, é com você que eu vou casar, você vai ser a mãe dos meus filhos. Eu tinha 14 anos. Aí eu já falei, ele é louco. Sempre foi meio carinhoso, sempre foi espontâneo, sempre gostava de fazer altas declarações. Ficou três anos tentando namorar comigo, mas eu não queria. O dia que ele desistiu de me esperar, foi o dia que eu caí na real. Eu já estava apaixonada. Do casamento, nasceu Laura Vitória e um objetivo em comum, buscar uma vida melhor em uma cidade grande. Foi assim que, há 12 anos, escolheram Guarulhos para realizar o sonho de ter o próprio restaurante. Era o nosso sonho, só que isso sempre foi mais dele do que meu. O que a gente tinha de economia foi o que a gente investiu aqui. Pé de Fava significa minha vida, velho. É minha razão de viver que me motiva a estar vivo hoje. Eu que compro a matéria-prima, eu que vejo o preparo, eu provo a comida disso aí. Então, se o restaurante, ele está aqui hoje, é a minha visão. Mas ele não está sozinho. Samia conduz a cozinha com a ajuda de Maria, a cozinheira, e Alexandra, a auxiliar. E vai com os preços de verdura, fica jogando a salada aí fora aí. Meu Deus, essa salada está tudo queimada do freezer. Sabe o que é isso aqui? É nota de 10, nota de 5 rasgando aqui, ó. Ah, Fábio, pelo amor de Deus. Ele é um patrão legal, mas ele é muito ignorante. Tem que ser do jeito dele, mesmo estando errado. Ali está queimada, ali, ó. Essa daqui, ó. Sim, meu Deus. Sabe se intrometeu? Se eu não me intrometesse na cozinha, nem pé de Fava existiria, rapaz. Tem misericórdia, pai. É aquele ex-homem cabra da peste, sabe? Rapaz, meu Deus do céu. Meu filho bate lá e tá desgadado. Estressado, ele é arrogante, ele é tudo. No salão, Ivone e Rosa são as responsáveis por atender os clientes. Tudo sujo, aí a Rosa tá fazendo o serviço que era pra você ter feito. Chato pra caramba, velho. E focou na simplicidade do self-service, que custa apenas R$ 12,99 para comer à vontade. Mas isso não tem ajudado o restaurante. Eu gostaria que o Jacami conseguisse trazer aquele cliente que vinha pelo cardápio voltar a frequentar meu estabelecimento e continuar colocando o sabor nordestino na comida. Porque isso é o meu diferencial. Que é o futuro da minha filha, é o nosso sonho, é o sonho dele. Se aqui não der certo, tudo acabou. Acabou o sonho, acabou o casamento, acabou tudo. Mas, para conseguir fazer alguma mudança, antes, Jacão vai ter que lidar com o temperamento esquentado de Fábio. Bora levar o negócio aí, rapaz. Ele vai ter que me engolir. Porque aqui, meu amigo, é sangue nordestino e a gente não leva o desaforo pra casa ou não. Estou aqui passeando num bairro, Jardim do Tranquilidade. Estou na cidade de Guarulhos, perto de São Paulo. Estou procurando um restaurante, cachaçaria. Chama Pê da Fava. Tudo bom? Estou aqui no bairro. Eu moro aqui na frente aqui. Você deve conhecer o restaurante, chama Pê de Fava. Pê de Fava? Não conheço. Você conhece o restaurante de cachaçaria, chama Pê da Fava? Não, não conheço. Restaurante, serviço, é bom, já? Parece que Jacão chegou ao endereço do restaurante, mas ele ainda continua confuso. Olá, tudo bom? Tudo bem? Já ouvi falar do restaurante, você deve chamar Pê da Fava? É aqui. Como sou ou não? Meu nome é Fábio. Eu sou proprietário. Essa placa aqui que está marcada. Saboia ou Pê da Fava? Não, não. Eu comprei. Aqui eu ia pôr o pé de fava. Só que com o tempo, licença, correria, as outras coisas, eu fui acabando esquecendo. O que você não falou para mim? Saboia. Não, saborear. Para saborear essa macaca daqui, como eu vou achar o restaurante? Mas, olha, se você dá uma olhada daqui, você já... Aqui, olha. Pé de fava. Muito fácil. Imagina se apresentaram todos os restaurantes da cidade para ver essa macaca de fava dentro. Pô, Jacão está maluco, né? Só o cheiro da comida já remete. Pé de fava. O pessoal não olha nem para um saborear, só olha para um self-service. Só pelo cheiro que eu já sabe. Vamos, vamos, entra aqui, chega. Tudo bom? Bom dia. Pode sentar aqui, vou lá. Aquela não é melhor, não? Não, essa aqui. Olha que eu achei. Aquela é melhor. Procura uma coisa para fazer, irmão, já. Deixa que eu sou o dono, eu sou o dono. Eu sento aqui. Fica à vontade. Obrigada. Oi, Fone. Eu vou passar o dono, não vai passar o dono. Mano, esse velho vai. Põe até a surja a cadeira. Mano, você faz o dono para passar bem, conha, velho. Eu falei tanto, deixa o cheque. Não, deixa quieto. Uma mesa preparada para a gente arrumar o dono. Fica à vontade. Olha o cheiro, olha o cheiro. Cheiro de quê? De comida boa. Esse aqui é o nosso cardápio. Só pode olhar. Mas esse, você vê esse cardápio? Então, a gente trabalha com os dois. Vou aí ao cardápio. Tá bom, então. Fica à vontade. Ei, tá dormindo? Tendo aí, ó. Tendo aí, ó. Ó, pessoal. Ó, vamos fazer as coisas direitas aqui, viu? Por que você não quis que eu sento aqui? Porque lá você fica de vista para a cozinha. Para você ver como é que é o dia a dia. Como é isso? Briga. Ó, você viu a vergonha que outra já me fez passar ali? Eu falo para limpar as cadeiras, limpar as mesas, deixar tudo intocável lá. É brincadeira, velho. É brincadeira. Os cardápios sujam, tem uma folha vazia no meio. Não sei por quê. Muita coisa, ó. Para toda casa. Muito prática executiva, muito petisco. Tem muita mal-feia, magoia, não dá vantagem de comer. O restaurante aqui, o cardápio, tem outro nome. São Jorge, espaço gourmet. Aqui, São Jorge, espaço gourmet. O que é esse uniforme varanda? Que era para ser o nome varanda. É? É saborear, pê de fava, o cardápio, tamacar, São Jorge. Esse uniforme, tamacar, varanda. Sim. Ah, eu não sei falar, não. Me deu o uniforme varanda, eu uso. Tá escrito saborear ali, eu falo. Pede fava ali, eu leio também. O nome grandão, selva e selva. Saiu, o cara vai ver o nome do tamanho de nada, saborear pequeninho. Fogado, 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 fogado. É só ele que viu isso. Deixa eu ver. Caramba, meu, caramba. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Como é que o seu nome? Ivone. Faço tempo que você trabalha aqui? Sim, um ano e quatro meses. Você já escolheu? Vou experimentar muita coisa. A feijoada, é tudo bem, ó. Eu adoro feijoada. Tem? Vou confirmar. Calabresa, vou me dar um picadinho, filha de merluza. Vou dar uma olhada, tá? Um bairro de doce pequeno. Tá bacana? Tô. Fada, você tem? Fava. Pede fava, eu quero ver a fava, né? Tudo bem. Tá bom? Agora eu vou querer também uma manhoca frita. Quilho coelho, cabe-seca. Eu vou querer experimentar dois cachaças. Já que eu me pedi quatro tipos de cachaça. Ele quer cachaça, tá achando que aqui... É boteca, é barra. Tem no cadáver, tem que ter o que tem no cadáver. Qual é o que é o restaurante? O que o pessoal bebe aqui é pinga, mano. E ele me pede a cachaça que eu não tenho. Justamente as que eu não tenho. E aí, Ivone? Ele pediu feijoada. Tem que mostrar pra mim, né? Pra ela. Mas a cozinha é aqui. Mas, deixa eu ver. Feijoada, filé de merluza, picadinho. Praia preta. Calma, minha filha. Você tá falando... Tem ponto, vírgula. Tem, não é? Uma feijoada. Uma feijoada pequena. Feijoada de segunda-feira? Você falou pra ele que feijoada aqui é dia de quarta e sábado? Tá, deixa eu ver. Ah. Ele pediu uma feijoada pequena, um filé de merluza, picadinho. Filé de quê? Meluza. Sexta-feira é dia de peixe hoje. Calabresa. Eu achei um absurdo. Ele me pediu mais de oito pratos. Então, feijoada. O que a gente pode fazer pra adiantar a feijoada dele? Bora, pessoal. Tem que fazer. Tem que comprar. Tá, tá, ora. Comprar a feijão, não tem o feijão. Então, vou pronto, vamos fazer aqui. Aí, vai, Fábio, vai, vai. Deixa em paz, no nome de Jesus. Então, um martelo, martelando na sua cabeça, 24 horas, é o Fábio. É uma loucura. Aqui, um filme de terror. Vem aqui, arruma isso aqui, meu. Como é que um cliente vai aguentar aí? Tá feito, tem que estar na posição correta. Eu não consigo falar com você, que ele tá me perturbando. Caramba, meu. Aí, eu esqueci de falar pra ele que a feijoada era de parte. Ele falou. Falou no sábado. Aí, sabe, que não é mesmo. Ele pediu menos é peixe, que fala que é só de peixe. É, Raul, mano, eu não sou perfeita. O cara pediu feijoada. Já que ela cometeu o erro, vamos pôr feijoada pra ele. Tudo sou eu, tudo sou eu. Tudo, tudo, tudo. Ninguém consegue fazer nada. Não tem mais barulho. Porque o Fábio saiu. Comprar alguma coisa. Quanto é o filho? 7,20. 7,20, mano? Foi meio quilo só. Isso, já que ele quiser, é o que tem, troca. O filé de melusa não vai ter. Não vai ter? Não vai ter. Mas acontece muitas vezes que for as coisas... É, devido a ele mesmo. É. E tem que procurar se organizar também. Escolhi uns 50 pratos pra comer. Quero ver se vai caber tudo no bucho dele. Isso aqui é o pequeno? Baião de dois, isso. Pequeno. Chegou. Vixe, cheirou. Tá cheirando. Ai, olha o que faltou. A pimenta. Já é. Bora, 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 bora. Já prepara a salada do pitalinho. Olha só, olha só, aqui já chegou, já tá pronto aí. Já tá, tá. Bora, 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 bora. Acabou a tranquilidade. Eu não entendi. O bairro, já vem, então, com a tranquilidade. Ninguém pensou mudar o nome do bairro depois que ele chegou aqui? Vamos, 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 vamos. Foi só um. Não tem pimenta na casa, nordestina lá, no nordeste. Eu não tô me sentindo no nordeste aqui. Samia, pimenta do nordeste não tem nenhuma? Pimenta do nordeste não. Tem pimenta assim? Do nordeste. E é da onde? É do dos Estados Unidos? É outra pimenta, Fábio, fala baixo, menino. Vou plantar um pé lá e vou trazer pra cá, nessa daí. É pimenta da onde? Pimenta do nordeste. Exagerou, já. Essa aqui é penta aqui? Essa não. Gosto de vinagre. Isso aqui é queijo pão, mas parece uma mozarela de isopor. Não é ruim. Tá sem sal. É comida de São Paulo, que quer ser nordestino, mas não é comida nordestina. Entendi. Ele mandou falar que tá bom, mas não é comida nordestina. E é o quê? Como que não tá sem gosto nordestino? Tá bom, tá passado o recado. Licença, seu Jacar. É a única cachaça que eu vou ter. Como isso? É. Quer ver a cara? Mas, gente, é cachaçaria ter uma cachaça só. Uma cachaça só. Ele quer agarrar? Passa um pano, menino. Deco para. Quantos caráteres você tem? Essa é a única. Se tem só isso, você não tem cachaça. Eu não soube responder, eu tive que chamar o patrão. Que tinha acabado, mas aí eu fiquei com medo de falar uma coisa e meu patrão falar outra. Ô, chefe Jacar. Oi, Bruno. Oi. Vamos ver bem que tá. Isso é? Tem uma pedra de fala. Restaurante de cachaçaria. Exatamente. Cadê a cachaça? A menina ali serviu. Não, mas eu pedi três, quatro tipos de cachaça, tem soma. Não, alguns não tem, realmente, tá em falta. Não, não tem soma. Por quê? Você tem no cardápio? Tem no cardápio porque a gente tem. Mas só que... Não. Então, o Jacan é cri-cri. Ele se fecha e fica no mundo da Frozen. Aí é difícil você entrar nesse mundo dele. Tem. Lógico que tem. Não tem agora. No final de semana, o que tinha aí acabou e as minhas não me passaram nada. É a culpa das minhas, ó. Lógico que é. Todo mundo tá errado, menos isso. O que acontece que você tá nervoso do sujeito? Tô nervoso porque tudo, isso tá tudo errado. Maria e Summer, que é minha esposa. Por que você não me apresentou sua esposa? Ô, Summer. Oi. Vem aqui, por favor. Bora? Calma aí, baixa a bola. Oi, tudo bem? Isso aqui é o chefe Jacan. Vem aqui nos prestigiar. Prazer, como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Como é que é trabalhar com o Fábio? Melhor possível. Insuportável. Não. Se você tá fazendo uma coisa certa, ele bagunça a nossa cabeça, porque pra ele nada tá bom. Nada... Nada pra você tá bocado. Do que tá errado. Não. Do que tá errado. Nem, às vezes, nem tá tudo errado. As coisas do que tá certo, nem tudo tá errado. E ele é ignorante. Não é ignorante. Eu gosto das coisas certas. Não, o Fábio não sabe falar com ninguém. Ele só grita, se acha sempre que tá certo. Se acha o perfeito, acima de tudo, às vezes. Só que ele se intromete muito na comida, no que a gente tá fazendo. Ele nem entende direito. Se você tá fazendo uma coisa errada, você nem entende. Realmente, realmente, eu nunca vi isso em minha vida. O quê? Vocês estão fazendo um teatro pra mim. Não, não é teatro. É uma brincadeira. Tem uma pegadinha aqui, tem uma pegadinha. Isso é todo dia. É realidade. Olha. É realidade. É entrona, entrometida. Todo dia é isso. Calma, calma, calma. Cadê minha comida? Você pediu pra ela vir aqui. Agora você tá pedindo pra vir a comida. Ou você decide. Ó, você pode falar como você quiser. Por enquanto, com a sua esposa, o seu funcionário. Mas comigo, não. Esse Fábio é muito ignorante. Você também, Fábio. E pode me deixar com coisa. Tá bom, tá bom. Põe o nome dele aqui também, que você é dono já. Chegou pra... Vai dar certo não esse negócio do Jacquin aqui não, viu? Aqui, esse primeiro lugar, muito pesado. Ele é geruinho. Você pode botar qualquer músico vivo aqui, os caras vão estragar o som. Cadê a porção do queijo coalho, velho? Cadê o queijo coalho que cortou todo? Olha ali, o queijo coalho... Mãe de Deus do céu, mano. Mas não é assim que tem que cortar. Por que cortou o queijo coalho assim, desse jeito? Porque a gente esqueceu. Eu falei coalho, eu... E agora, como é que vai fazer? Compre um pedaço de queijo coalho. Queijo coalho não é barato não, pai. É quase 30 reais um quilo. É só dinheiro jogado fora. Só dinheiro jogado fora. Se cada vez que eu pego uma coisa, ele precisa sair na rua correndo. Quando ele busca a mercadoria, eu prefiro comer na casa em frente. Aqui, ó. Gostou. Aqui a notinha aqui, é pra gente ver depois esse negócio aí, ter desperdiçado o queijo aí, ó. Eu acho que eu vou dar o jardim no buffet, porque não aguento mais dele. Acho que é a vontade. Ele quer pegar a comida do buffet, que ele disse que tá demorando, gente. Não é pastel, não. Todo lugar espera. Não é pastel pra sair na hora. Ele perde dez pratos, quer que saia na hora? Não é pastel. Duro. Gordura. Segue. Quem já viu linguiça calabresa desse jeito, pessoal? Com a vontade, tá? Ele é cansativo, ó. Muito. Tem que ser nachado isso aí, rapaz. Exagerado. Ele é muito cansativo, né? Isso aqui é o picadinho, ó. Esse aqui é picadinho, ó. É brincadeira, né? Eu nunca vi picadinho, tá andando na minha vida. Isso aqui é incomível. O que você tá reclamando do picadinho? O picadinho não tá muito grande. Eu falei o quê? Eu falei que não se come picadinho com pedaço de carne do tamanho de um bife. Tem que tá ensinando tudo. É, que você é o macho-chefe. Eu faço o meu avental e minha touca pra você e você fica no sujado. Tô perdendo a paciência já. O Fábio não perde o ouvido no fogão reclamando. Se tromentendo, onde não foi chamado. O Fábio não sabe nem fritar um ovo. Eu sou tudo aqui. É, eu adoro. Agora já pensou o dia que eu não venho? O dia que você não vem é o melhor dia que tem. Feijão. Adorno de louro. Agora isso aqui que tá no buffet. Seca. Coisa de comida velha. Gordura pura. Frutão de porco. Não é porque é barato que deve ser ruim. Voltou tudo. O que ele falou disso aí dessa vez? Não é porque é barato que tem que ser ruim. Mas não é ruim. Mas não é ruim. O Fábio tá se sentindo péssimo. Ele falou assim, já que eu posso reclamar de tudo. Menos da comida. Isso aqui é a carne certa, desculhada. Sim. O que é a crizinheira? Viena Maria. Já fala com ela? Maria, ele tá te chamando. Maria, muito prazer. Prazer. Aqui a comida é muito salgada e dura. Ou então não tem gosto de nada. Vamos ver. Ele não deixa pôr o nosso tempero, o meu tempero. Aqui é o sabor da comida. Eu quero que use nenhum tipo de tempero, a não ser alho ou sal. Mas ele sabe cozinhar? Ele não sabe cozinhar, ele sabe atormentar. O Fábio. Pois não, chefe de a carne? Eu acho que a comida aqui é ruim, porque é sua culpa. A comida é ruim não é por causa da minha culpa, não. Culpa delas porque não faz da forma que eu peço, que eu exijo. Ó, eu tô feito desse jeito, olha como que é. Então, mas por quê? Porque colocaram na chapa e não limparam a chapa. Quem mandou colocar na chapa? Eu, mas, eu pedi pra colocar só. Quem mandoujo? A gente vê isso. Cansado de vocês, tô com fome. Eu não consegui comer nada de bom. Tá faltando prato pra mim? Tá faltando a feijoada. Tá faltando a feijoada. É, resquente tá a feijoada, não é? Não. Tudo aqui é feito na hora. Mas eu nunca vim fazer a feijoada na hora. Como a casa, ela só serve feijoada nas quartas e no sábado, aí aconteceu de ter... É, por que você não falou pra mim? Isso aqui é uma coisa que eu vou entender, é tradicional no Brasil. Mas se tá marcado a feijoada no cardápio desse jeito, eu pensei que a feijoada tá tudo em dia. Tá pior do que eu imaginei. Oi, Ivone. Qual o dia que a gente fez feijoada aqui, Ivone? Quarta e sábado. E por que você não explicou na hora que ele pegou o cardápio? Eu acabei esquecendo mesmo de avisar ele que não tinha. Desculpa. Desculpa. Desculpa resolver se eu falo, explico, elas não entendem. Compra aí um restaurante e vocês trabalhem, faz de jeito que vocês quiserem. Pode deixar que um dia eu compro um pra mim. Vamos lá. Eu acho que eu preciso de cachaça. Se Jacquin já não gostou da comida, o que será que ele vai achar da cozinha? Bem pequena essa cozinha, né? É, muito pequena. Nossa senhora. Ivone, dá licença aí, meu. Você tá fazendo o que isso no seu lugar? Eu não aguentei. Não aguentei de verdade. Ela tá chorando, né? Chorando. Faz coisa errada, dá pra chorar. Você já viu nota de 3 reais? Ai, Ivone, é tão fácil, boa nota de 3 reais. Eu vou meter as caras e falar, não, não quero mais trabalhar. Eu não vou parar em lugar nenhum, porque eu tenho uma filha de 3 anos, ela depende de mim. Como que eu vou jogar tudo pro alto? Acontece. Era pra eu falar pro senhor que a feijada não era dia de hoje. Eu e o meu. Eu agora sou o perverso. Vem cá. O malvado. Eu vou resolver. Eu vou acarmar, sou patrão. Eu vou chorar também pra resolver meu problema. Ai. Escuta. Para de dar pressão. Você estresse todo mundo. O meu jeito de falar é isso. Mas você nunca vai ter resultado nunca. Lógico que vai ter. Sem sucesso em tentar acalmar Fábio, Jacquin começa a descobrir os verdadeiros problemas da cozinha. Olha, o que é isso que eu achar? Olha, o que é isso aqui? É descaso. Olha, era bom vir isso aqui. O que foi o primeiro é quebrar vocês? Foi você que quebrou e jogou no livro. Esse aqui não é uma gaveta de credente. Biscote, carregador, manteiga, bucho, faca, sujo. Olha, só bagunça, só bagunça, só bagunça. O Fábio não dá espaço pra ninguém falar. Nem mesmo o Jacquin. Por favor, eu posso falar? Pode, 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 pode. Olha, aqui a gente tem misturado. Produtos de limpeza. Aí, ó. Junto com azeite de oliva, oi de dendê, manteiga de cará, prato sujo. Salvei, conha. A ver, vai em você. Não. Eu cobro dele. Todo dia eu cobro dele. Mas você não confera? Confira, sim. Escuta. Tem que você quebra tudo. Toda semana é 3, 4, 5, rapaz. Não. Ó, ó. Como que ele não pede, ele conta. Então, porque o negócio tá na mão. O negócio tá na mão. O que quebra? O que é isso? É água que ela toma aí, ó. É água pra gente beber. Mas é água da torneira? É água da torneira. Você não bebe água fritada, gente? Pra que não fritada? A torneira é boa. Esse aqui vai na medalha da vergonha. Tá sujo. Tá sujo. Esse lugar disso é aqui. Aqui no lixo. Não tem outro lugar. Esse aqui também não tem outro lugar. Brincadeira. Que massa cebola foda. Não é não, é? O que é isso? É tudo pra bagunça delas aí, ó. Olha a comida aqui. Ó, tá vendo, Sânia? Chega um piscar aqui. Ele fecha e leva todo mundo na prisão. Se você for me desculpar, mas se isso aqui for lavado esse ano, olha, olha, eu vou falar com o sul chinês. Essa fita dela, se isso aqui for lavado uma vez esse ano, olha as tomadas, gente. Mas peguei o fogo, olha as tomadas. Eu já arrumei a tomada dez vezes. Aquela tomada ali, você arrumei dez vezes. Já arrumei. Olha a comida aqui. Ó, o cara não achou aqui marinando. Deve ter barato. Deve ter rato. Rato não tem, não. Tem, não. Mas eu não tenho certeza. Não tem. Eu comi? Estava limpinho. Você está de parabéns, meu amigo. Para comem agora vocês é uma vergonha. Não. Não é vergonha não. Vergonha é o que elas fazem. Se é para me fazer limpeza, se é para cozinhar, se é para fazer tudo para que eu preciso delas. Você sabe o que acontece com você? Você fala e faz vento. Ninguém te obedece. Então, então. Dá uma cachaca. Não é isso aí, ninguém obedece, ó. Porque é culpa sua. Eu falo direto. Não é isso. Não é parada. Tira um dia para fazer. Não faz nada. E aí a gente escuta coisa que a gente não tem. Eu vou fechar e vou descontar a salária de vocês. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Não aguento mais. Eu nunca vi isso. Jacã não imaginava o que encontraria no pé de Fava. E o choque foi imenso. Que parada, hein? Agora o Jacã nem é capaz de nem querer voltar aqui mais, ó. Eu queria que o Jacã chegasse aqui e reclamasse do ambiente, da sujeira, da falta de organização. Mas da comida não, velho. Eu fico decepcionado, velho. Sabe? O que você tá nervoso aí? Você vai quebrar tudo pra quê? Eu tô nervoso o caramba. Isso aqui dá para limpar, dá para jogar fora tudo. Isso aqui é fácil. Mas aguentar a reforma espiritual desse restaurante. Aqui é uma guerra. Um patrão contra os funcionários. É a mulher do patrão no meio. Você já ouviu isso? Eu nunca vi. Eu vou embora. Bom que feche mesmo isso aqui. Bom que feche. Apesar da péssima primeira impressão que teve em sua primeira visita, Jacã decide voltar para ver o restaurante funcionando em pleno serviço. Ô, chefe Jacã. Mais calma? Ah, um pouco mais calma, né? O pessoal exagera. Eu sou super, hiper, mega estressado. Não sou. Não sou controlado. Agora que eu não suporto é ver as coisas erradas, ou alguém querer passar por cima de mim. Mas o que eu quero passar aí em cima de você? Principalmente o pessoal da cozinha. Ela quer usar o tempero dela. Não tem que usar o tempero dela. Vamos lá. Não é o tempero dela, é o tempo que eu vou colocar o tempero bairro. Mas tudo que eu experimentei hoje no amor, não tá bom. Se a comida fosse com o meu tempero, ia ser melhor. Não é só alho e cebola. Não tem gosto. Conversou com as pessoas? Eu não tenho que conversar com elas. Só pedir pra fazer do jeito que eu quero. Aqui dentro do meu restaurante, tem que ser do meu jeito e pronto. Meu jeito, é o jeito do tempero. Ai, Deus. Então eu vou ver se o sujeito de fazer funciona, e depois eu vou falar se você está certo ou não. Eu vou estar certo. Eu não botei a carne misturada com... Já trouxe de novo isso pra cá. O que foi? Eu não vou pedir pra tirar isso daqui, gente. A mim você não pediu não. Rapaz, então eu não ouvi isso aí. Vem logo. Oi, Ivone Rosa. Vocês estão aí parados só trabalhando de porteiro? Meu amor, você quer que eu faça o quê, por favor? Por enquanto, dá pra ela ficar sozinha no salão. Uma vai lá e ajuda. Pode levar isso lá pra lá. Guarda lá em cima. Na medida que for precisando, vai descendo. Pode descer. Pode descer. Hoje você fala comigo. Onde é que ele vai? Vai lá pra cima. Guardar as carnes. Tem um geradero, tem um... Freezer. Parece que o senhor só fala, que ninguém faz nada que o senhor fala. Temos que concordar com alguma coisa que o senhor fala. Isso aí eu concordo. Todo dia eu tô rouco. Achei eu ser um patrão palhaço. Você tá rindo? Eu sou bozo. Sim. Concordo. Sou bozo? Sou bozo? Quem falou? Não, porque vocês tão rindo aí. Eu não tô rindo, não. Quem tá rindo? Tão rindo? O patrão não é só gritar, mas dar respeito pra ter respeito. E é uma coisa que ele não dá. Tá chegando o cliente. O pé de fava abre as portas para a Jacã avaliar o serviço. Vocês gostariam de dar uma olhada no cardápio? Ou ficar no serve-serve mesmo? Mais um cardápio. Mais um cardápio. Ivone. Fala que tem um serviço também. Dá licença, eu quero me acomando. Tem um serviço também. Sônia, eu já falei isso, quer que eu grite no ouvido da mulher? Pô, meu, pô, meu, não fica querendo induzir ninguém só pegar o cardápio. Eu falo uma coisa que eu não fiz. Fala baixo, não tem cliente. Eu tô falando baixo, eu tô falando baixo. Só tô falando com velha e mexa. Além do buffet à vontade por um preço barato demais, o restaurante tenta servir alguns pratos à la carte para melhorar o lucro, mesmo que isso cause confusões na cozinha. Onde é que o senhor ganha mais dinheiro? À la carte ou buffet? Prato de dito desse? Acredito. Por que você não tirou o cardápio? Eu quero atingir vários tipos de público. Agora, o que me falta, e justamente eu pedi a sua ajuda, uma estratégia para fazer com que esse cliente que tá aqui hoje, ele consiga gastar mais. Quanto você compra o buffet? R$ 13,00 à vontade. Quanto é o lucro em cima de R$ 13,00? 8%. Eu não acredito que tem 8% de lucro. Se eu sou contador, que eu fiz isso? Não, sou eu mesmo que faço. Quanto você faz por dia? No dia normal, R$ 150,00, R$ 180,00. No mês, R$ 3.000,00. Mas quando você paga as pessoas, não consegue pagar. Só não consigo ter lucro. Eu já levei prejuízo. Mas para mim, isso aqui não é um negócio, não. Um velório. Tá no T. Tá no T. Quase no velório. Eu sou um cara aberto. Se ele me provar que eu tô errado, eu vou aceitar, velho. É. Minus ano, no momento, eu não vou ter, que peixe é só de cesta. Ah, é, então eu vou te contar filé. Você tem que contar filé? Tem, só tem dois. Chegou algum pedido? É, eu compro a filé. Peraí, comando. Peraí, comando. Aqui. Ela fica com você? Vê, está aqui. Dá pra sair o pedido pra elas. Pode ver a comando, por favor? Varanda, bar, restaurante. Mas por que tá vindo de mim? Tá vindo de mim, por quê? Foi só a gesticulação, mas eu não, no meu momento, eu ri do senhor não. Foi sorriso irônico, sabe? Aquele sorriso meio amarelo. Isso aqui não é um talão de comando. Vocês estão usando talão de doutor fiscal antigo, como talão de comando. Esse aqui é o pique para botar a comando. Criatividade. O senhor é super inteligente, extraordinário. Pense antes dos outros. E ao mesmo tempo, tem uma criatividade. Exatamente. Não, seu amor perfeito. Criativo, criativo. Tem que ser assim, ó. Não é aqui, as comando. Que vai acabar caindo com todas as minhas comidas. Tem tanta gordura. Você pode botar aqui que ele come. Para desespero da cozinha, a maioria dos clientes escolhem pratos do cardápio. Um baião, um picadinho e um carne seca. Deixa aqui. Ele não quer que fique aqui, é aqui. Tá ótimo aqui. E Fábio começa a pressionar sua equipe. Tudo que for ali, eu quero provar e quero ver. Mas você nem sabe fazer tudo. Vai provar a comida, eu sei. Que uma ideia. Vou pegar esse cronometro. Eu vou ver se ele consegue ficar um minuto sem gritar. Cadê a pimentinha de bico? Tá. Tá correndo. Cadê a pimentinha de bico? Tá feio, mano. Vai arrumar ainda. Cadê, 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 cadê? O baião. Bom, demora pra caramba, meu. Demora, pessoal, pra entregar as coisas. Oi, Ivone. Calma, agiliza, agiliza. Bora, pessoal. Meu, eu não sei, você falou que a frita já tava pronta. 45 segundos. Com a carne seca, eu falei o que era a carne seca? Pediram carne seca. Não, essa aqui não. Respira, gente. O tempo que respira é o tempo que eu tenho no cliente. Deixa pra respirar depois do expediente. São folgadas. Folgadas, folgadas. Então tem que ser desse jeito. Ninguém vai aguentar aqui. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta não, tá? Com tudo que aguentaríamos. É meio desagradável, né? Porque eu tô no momento de paz, de comer, e pesado de ficar escutando uma grosseria dessa. Se tiver algum problema, eles têm que ir num lugar mais capacitado pra resolver isso, não gritar em público. Eu queria chegar aqui, sentar, e não ter que dar palpite em nada. É a melhor coisa que o senhor possa fazer. É, eu já falei isso pra ele. Não, não tem condição ainda. Se eu ver, é ter amnésia. Faz uma comida agora. Se for daqui a uma hora, você pedir pra ela fazer a mesma comida, ela não consegue fazer mais. Hoje eu tô me sentindo humilhada pelo Fábio. Que magoou. Eu preciso dos braços dela. E a minha mente. Você é um homem muito integrado. Sou. Você tem um dor, Cristiano? Tem, tem, tem. Tem o dor de enxuxar com o seu. Não, não tem o dor de enxuxar. Eu tenho dor de cobrar as coisas certas, fazer as coisas de forma correta. Você já tem sempre a última parábola. Porque a palavra é certa. Então, a única vez que eu errei aqui é quando eu achei que eu tava errado. Ninguém consegue começar e terminar o serviço. Começar a terminar o quê, Cristiano? Se você não consegue nem fazer o barco. Se você consegue, que você é o superchefe. Eu consigo. Eu tô fazendo tudo sozinho. Flávio, sai daqui. Não, não sei. Ai, muito obrigada. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Como ele é? Ele é bem inteligente e intenso. Eu não sou romântico. Meus gostos são... singulares. Você não entenderia. Então me ensina. 50 Tons de Cinza Amanhã, 10h45 da noite No Cine Club Eu não sou romântico. Do Tons de Cinza Existem duas versões a respeito da origem do termo sebo. Uma diz que no tempo em que não havia luz elétrica, as pessoas liam a luz de velas, que eram feitas de gordura de sebo, e conforme iam derretendo, acabavam sujando os livros que ficavam engordurados. A outra diz que os estudantes e leitores vorazes, por irem a todos os lugares com o livro embaixo do braço, acabavam deixando sujos, encebados. O primeiro livreiro no Brasil a assumir esse nome e colocá-lo na porta de entrada da sua livraria foi um pernambucano nos anos 50. Arte 1 Play, o aplicativo do canal Arte 1. Séries, filmes e documentários, shows e concertos, entrevistas. Vai! Maior e melhor acervo de arte do país. Arte 1 Play, o aplicativo para quem gosta de arte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto